E o carnaval continua aqui no Porto Seto, o complexo cultural do Porto Seto. Tu torce pra que escola? Eu torço pelos bombas. E a PI? Nós estamos agora aqui com o Danilo, que é o presidente da UCEGAFA. Esse é o maior evento do Rio Grande do Sul. Ninguém mata o nosso carnaval. O nosso carnaval é vitorioso. Fica por aqui que você vai se divertir. O SEGAFA TVE. Carnaval 2015.